O som que arrasta a massa regueira Que me faz viajar Não dá pra comparar Mandando reggae que eu quero dançar E de Emmanuel tocar Ele é tudo de bom Bancada é o império do som Império do som O povo império do som Império do som Teresina, Piauí A galera vai curtir Sempre toca a sequência E o reggae é ouvir Faz a festa, casa cheia Desce mais, whisky e cerveja Ninguém vai ficar parado Bancadão bate pesado Vou dançar, vou curtir Dia de tarde chegou Império eu quero ir Seja lá onde for Se for o império do som Pra ele que eu vou Império do som O som que arrasta a massa regueira Que me faz viajar Não dá pra comparar Mandando reggae que eu quero dançar E de Emmanuel tocar Ele é tudo de bom Bancada é o império do som Império do som O povo império do som Império do som Teresina, Piauí A galera vai curtir Sempre toca a sequência E o reggae é ouvir Faz a festa, casa cheia Desce mais, whisky e cerveja Ninguém vai ficar parado Bancadão bate pesado Vou dançar, vou curtir Dia de tarde chegou Império eu quero ir Seja lá onde for Se for o império do som Pra ele que eu vou Império do som Al nem Al nem Al nem Na No Como states Só De